Fui adotada em lodo, já se vinham vestígios de mim, os lagartos, dobravam-se lírios para os meus dedos, não era mais a verdade das palavras o que eu procurava, mas a parte obscura delas, os seus recônditos, as suas entraduras, fui adotada em lodo. Fui adotada em lodo, já se vinham vestígios de mim, os lagartos, não era mais a verdade das palavras o que eu procurava, é o seu antidepressivo, entendeu? Entendeu? Você entendeu? Tchau. Obrigado.